Nova Estela, Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, um programa que é semanalmente gravado aqui no MIS, Museu da Imagem e do Som. Agradecemos muito o acolhimento do MIS, numa parceria com a PUC São Paulo e dentro da PUC nós temos uma parceria com o programa de História da Ciência, que tem lá o mestrado, doutorado, fica no campus Marquês de Paranaguá, não é o Monte Alegre, é um campus menos conhecido, muito verde, do lado do futuro Parque Augusta, esperamos um dia ir a essa inauguração, apesar de que eu vou lá desde jovem e estamos esperando esse avanço da nossa cidade com tanta dificuldade. Mas Nova Estela traz a cada semana um convidado e temos nessa semana um convidado mais jovem, ainda um doutorando, Rafael Uchoa, ele fez o mestrado conosco na PUC, na História da Ciência e agora está embalado no seu doutoramento, que daqui a alguns anos ele vai defender. Rafael, muito bem-vindo à Nova Estela, você já esteve conosco aqui e abordou um personagem do século XIX, personagem muito estudado, mas que o Rafael vai lançando uma nova percepção, uma nova interpretação. é o Thomas Huxley, que você já nos explicou, eu gostei, aprendi, que ele é o avô do Aldo Huxley, do Admirável Novo Mundo, que fez a cabeça de uma geração nos anos 60, se não me engano, antes, 30, 40, mas ele teve uma força, quando a sociedade começou a ficar com muito medo do controle, agora está ficando com medo de novo, apesar de que, bom, isso é um assunto para um outro debate, mas o avô dele, lá no século XIX, é o personagem que você estudou e você já nos apresentou muitas reflexões interessantes sobre a relação do pensamento dele, como ele incorporou, refletiu as ideias da época dele e problemas da classificação do ser humano dentro da natureza. E a gente combinou de você voltar para um tema que acabou não dando tempo no primeiro Nova Estela, então já vou logo passar a bola para você, que é o tema muito importante também, que é a questão da ciência e a religião. Ele participa desse debate e eu queria que você contasse para nós qual a contribuição, qual a polêmica que ele provoca por ali. Ok. Bom, agradeço mais uma vez o convite para o seu Godfarm. Bom, o Thomas Huxley, para entender um pouco a posição dele dentro desse cenário do século XIX, dessas questões relacionadas à ciência e religião, é preciso entender um pouco a formação dele, de onde ele vem, que isso é uma característica também na Inglaterra muito comum do século XIX, e ao século XIX. Diferente de outros estudiosos da natureza, até o século XIX, o Charles Darwin é um exemplo desse, quer dizer, você tem uma formação no circuito Oxbridge, ou Oxford, ou então Cambridge. Oxbridge? É. Isso é novo. Então, você tem um pouco a formação dentro desse eixo, que é para onde a grande parte da elite aristocrática e pessoas também vindo dos meios eclesiásticos é para onde vão, ter os seus estudos em qualquer área que for, e aqueles que têm interesse maior na área das ciências naturais, vamos dizer assim, vão para lá também. O Huxley não. Ele vai para lá, mas em outras circunstâncias. Ele, o Thomas Huxley vem de uma, é filho de um professor de matemática, de uma área mais ou menos na época suburbana de Londres, tem uma formação básica, mas é muito autodidata. Então, é alguém que, com 19 anos, perto dos 20, consegue uma bolsa de estudo para o colégio real de cirurgiões, conseguiu uma bolsa para estudar lá. Fez os seus estudos iniciais em anatomia comparada, em filosofia da natureza na época. E, de lá, ele seguiu para fazer uma expedição para a Austrália. De lá, ele enviou alguns achados na área de estudos dos vertebrados para Londres, que foram publicados. E, assim, ele foi galgando alguns espaços dentro do meio, digamos, científico, que era um meio que está se constituindo na época também, diferente de outros que passaram por esse circuito que eu acabei de falar. Então, assim, quando ele volta dessa viagem dele da Austrália, é quando ele começa a se envolver de uma maneira mais forte com debates na área de anatomia, na área de, digamos, a gente chama o termo biologia, mas é um termo ainda que também está se formando na época. Ele, inclusive, é um dos... Ele usa o termo? Ele utiliza o termo, ele utiliza o termo, então é interessante ver como que ele concebe isso. Mas, para além disso, para além dessa formação ou dentro dela, há um elemento interessante de se pensar. Ele faz parte, ou ele se insere até certo ponto, dentro de uma ala que, desde séculos passados, no caso inglês, são os não conformistas. Ou seja, são aqueles que não pertencem à igreja anglicana e que discordam de algumas doutrinas dela, discordam um pouco desse sistema social que está montado no século XIX, em que algumas carreiras só são permitidas a pessoas que vêm desse eixo. Então, há uma ligação forte entre universidade, igreja anglicana, nobreza e a formação de uma... e a formação profissional mesmo, o lugar que você vai ocupar dentro de uma sociedade. Então, como o Thomas Huxley vem por, digamos, nas franjas dessa formação social, ele é alguém que discorda dessa forma como a profissão do cientista também está se constituindo no século XIX. Não há esse trabalho como a gente conhece hoje, de ir para o laboratório, ser pago por isso, receber uma bolsa, coisa do tipo, uma coisa muito mais recente. Mas, no século XIX, ele é alguém que vai, digamos, se inserir nessa luta pela profissionalização da ciência e pelo que, na época, se chamava essa coisa da meritocracia. Ou seja, queremos um espaço onde, para que eu atue em museus, em universidades, eu não preciso pertencer à igreja. Eu não preciso pertencer a um circuito que é ligado ao clericalismo. Então, eu acho que isso diz um pouco, não diz tudo, mas diz um pouco das posições que o Thomas Huxley vai tomar ou tomou no século XIX, que por muita gente foi interpretado simplesmente como uma coisa de conflito, uma ideia de conflito. Ou seja, o Thomas Huxley foi aquele que criou, ou inventou, ou gerou, já que já tem muito trabalho que mostra que a ciência tem uma imbricação com a religião muito grande do século XVII, etc. Dizem que, não, o Huxley é aquele que vai criar, digamos, essa tese que há um conflito inerente. Então, eu acho que esse tipo de afirmação, ela pula ou deixa ao largo essa formação que o Thomas Huxley tem, isso por um lado. Por outro lado, eu acho que não se atenta aos vários trabalhos que ele exerceu ou que ele publicou, na verdade, no século XIX. Como ele estava muito envolvido com essa ideia, que a gente já conversou um pouco no programa anterior, de que o homem, o ser humano, está inserido dentro da natureza e que não há nada de essencial nele, isso, obviamente, tem um impacto direto em alguns setores eclesiásticos na época, que isso é importante que se coloque. Isso não é uma coisa inventada por ele, não é uma coisa inventada nem pelo próprio Darwin. Essa questão de que se há alguma distinção ou não, do ponto de vista físico, moral e mental dos seres humanos em comparação com outros animais, é uma questão, pelo menos, eu vou colocar aqui, pelo menos do final do século XVIII. Não é uma questão nova, no caso do Thomas Huxley, mas ele toma isso como um pano de fundo para pensar suas próprias ideias, que é dizer que o homem se insere, ou o ser humano, em geral, se insere dentro de uma cadeia de existência maior e que o ser humano não não tem nenhum atributo essencial e que pensar algumas distinções morais e mentais do ser humano em relação a outros animais não significa dar a ele um status especial. Então, num certo sentido, ele aplica ou ele advoga que a teoria de que houve uma evolução lenta e gradual, ela se aplica também ao ser humano, isso é uma coisa que o Darwin vai dizer só lá para a década de 70, na segunda obra maior dele, que é O Descendente do Homem, mas é após o Thomas Huxley já ter publicado a obra dele na década de 60, inclusive quando o Darwin começa esse trabalho dele sobre O Descendente do Homem, ele começa meio que citando, meio que não, diretamente citando o Thomas Huxley como, digamos, autoridade nesse assunto. Ele parte disso para poder fazer as outras digressões dele e elaborar alguns outros pensamentos a partir da aplicação da teoria da evolução no caso humano. Acontece que, por conta dessas posições do Thomas Huxley, ele acabou sendo associado ao criador dessa separação completa entre ciência de um lado e religião do outro. E para, digamos, para engrossar o caldo, engrossar a discussão ali naquele momento, tem o debate na década de 60 dele com um clérigo específico, que é o Samuel Wilberforce, que basicamente tem a ver com essa questão. O Samuel colocando que há algumas dimensões específicas do homem que apontam para a excepcionalidade dele. Ele coloca a língua, ele coloca o intelecto, que estão conectados naquele momento, entendem assim também, a dimensão moral, comportamental. Então, ele está apontando para isso como sendo elementos fundamentais para pensar que o homem tem aspectos de distinção dos outros animais e que, portanto, se você quiser entendê-lo, não basta pegar os mesmos mecanismos de entendimento de outras ciências e de outros animais e aplicar no ser humano sem nenhum crivo. Então, esse é um dos pontos dele. E só você lendo o que o Samuel escreveu, você consegue ter essa dimensão de que ele não estava, ele não era simplesmente um pregador lunático, anti-ciência ou coisa do tipo. Ao contrário, ele estava puxando ali uma série de teorias que também já existiam na época, que advogavam a mesma coisa de pessoas não só clérigos, mas de outros estudiosos que estavam fora do circuito eclesiástico, que apontavam a mesma coisa. Por outro lado, o Thomas Huxley, obviamente, vinha com a tese dele, que já foi posta, que mesmo isso aí não é o suficiente para colocar o ser humano em um status de excepcionalidade. Então, alguns autores... Eles se encontram? O Thomas Huxley e o Samuel... É um debate entre os dois, né? Eles se encontram? Sim, eles se encontram quando há essa... É um debate pessoal mesmo que acontece nessa reunião. Em 1860, em Oxford, no Ashmolean, no Teatro Ashmolean, que existe lá no Coração de Oxford. Quer dizer, é lá que eles se encontram, debatem, um fala e... O Tio Nova Estela não gravou esse debate. E o outro fala... Pois é. Isso seria uma boa gravação. Seria interessante, né? Ninguém gravou. Nem a BBC. Nem a BBC, exatamente. E você tem relatos desse encontro? O ponto é assim... É agressivo? Existe... É agressivo. Assim, os jornais na época que colocaram, que reportaram esse debate, colocaram como um debate sangrento entre os dois, né? Colocaram como uma coisa realmente... Deu manchete. Não manchete. Deu manchete. Bom, deu manchete, sem dúvida, né? Aí fica aquela questão. Até que ponto isso... O jornal, na época, já fazia o trabalho de aumentar demais alguma coisa ou não. Enfim, é uma discussão que o pessoal que estuda os documentos da época ficam se questionando. Mas foi... Assim, há uma documentação vasta do evento em si, né? Da fala deles, eu tive acesso a partir de artigos que eles publicaram antes e após isso, se referindo ao evento. Então, o Thomas Huxley escreveu algumas cartas para alguns amigos, descrevendo esse debate de que ele colocou o bispo no seu lugar devido, que ele nunca deveria ter ido lá e falado, né? Talvez as coisas que ele disse. E o que o bispo diz? Ou os amigos do bispo? Então, aí eu não consegui achar nenhum dito, assim, nenhuma nota, nenhuma carta pessoal do bispo sobre o ponto. Mas a reação de um outro clérigo da época, chamado Charles Kinsley, é interessante para entender como esse quadro é mais complexo do que ele parece ser simplesmente uma questão entre ciência e religião na época. O Charles Kinsley, diferente de uma percepção mais atual de como que alguns setores da igreja perceberam essa ideia da evolução, ou pelo menos dessa relação do ser humano com outros animais, disse assim, eu achei que o mundo tinha sido criado de um passo de mágica, agora eu entendo que o criador tem alguns mecanismos ainda mais interessantes de criação. Quer dizer, então não há necessariamente no pensamento do Charles Kinsley na época um pensamento de ou um ou outro. Quer dizer, até há, no caso do Samuel, e ele está argumentando em outra direção, mais na cabeça do Charles Kinsley. Então, assim, é difícil montar ou construir alguma narrativa de uma contra a outra no século XIX. E o caso fica ainda mais complexo quando você, por exemplo, o Thomas Huxley, normalmente ele é tomado como esse sujeito que tornou esse conflito ainda mais amplo. Mas quando você analisa com um pouco mais de calma algumas cartas dele, alguns dos textos dele que ele escrevia para divulgação, ele era um cara bem envolvido na divulgação geral da ciência. Publicava em que em jornais? Publicava em jornais, e ele era esse sujeito que falava tanto nessas reuniões mais acadêmicas em Oxford, como falava também para mineiros, mineiros, gente que trabalhava nas minas e que era interessado, de alguma forma, pela ciência, pela geologia. Interessante a Inglaterra no século XIX, toda hora a gente descobre coisas de, vamos dizer assim, um interesse popular pela ciência. Isso é bem interessante. Mais uma vez, isso não é novo também. Antes do Huxley, alguns outros autores já haviam feito esse trabalho. Mas quando a gente avalia um pouco, com um pouco mais de calma, para além dessa coisa do conflito, os trabalhos do Thomas Huxley, você percebe, por um lado, que ele não abandona a lógica da primeira causa. que é a primeira causa, segunda causa de como que o universo funciona. Então, quando ele está fazendo a defesa lá dele dos mecanismos de evolução, de como que isso se aplica para a natureza, ele disse, alguns me acusam de ser anti-eclesiático, coisa do tipo, mas em nenhum momento eu nego. Na verdade, ele não só disse que não nega, mas ele adota uma postura bem cética. Na verdade, ele é o criador do termo agnóstico, que não sabe nada. É, ele cunha, é exatamente ele que cunha esse termo. Hoje em dia todos sentem ser agnósticos. Hoje em dia todos sentem ser agnósticos, mas ele cunha isso. Todo mundo seguiu o Huxley. Nesse ponto, provavelmente sim, mas ele diz, a primeira causa, eu não sei como saber alguma coisa sobre ela, mas ela existe, mas eu não sei como saber, entendeu? O que eu digo em termos de mecanismo, de que o homem se posiciona aqui, de que há essa evolução, de que a Terra é mais antiga do que se pensava antes, isso tem a ver com as causas secundárias, de como nós criamos, e nós criamos alguns mecanismos para investigar isso. Vai trazer a geologia, a anatomia comparada e uma série de outras ciências na época para explicar isso para aquele mundo. A geologia na época já dava uma idade bem ampla. Já dava uma idade bem ampla. Mais uma vez, isso desde o começo do século XIX, pelo menos, alguns autores já estão tratando disso. Mas percebe, quer dizer, ele também não é esse sujeito absolutamente como se fosse alguém absolutamente contra a relação de ciência e religião, contanto que, aí sim, esse é um ponto dele, contanto que você coloque cada um no seu lugar. Ele diz, se você quer discutir ciência, se você quer discutir questões relacionadas à natureza, a gente pensa a partir da geologia, pensa a partir da biologia, pensa a partir da anatomia comparada. Aí ele diz, se você quiser discutir direitos humanos, eu não conheço nenhum tratado, nenhuma carta mais densa de direitos humanos que a Bíblia. Aí ele vai colocar, porque é de lá que na época ele conhecia a coisa da dignidade humana, que era pensada a partir da criação divina. E como isso foi interpretado em tempos anteriores, era como ele punha. Então, em nenhum momento, é assim, diz cada um no seu lugar, investigando domínios distintos. Mas eu não consigo ver, a partir tanto das cartas dele quanto dos textos publicados, uma divisão tão clara quanto alguns autores colocaram posteriormente, avaliando só o evento lá, que quando você olha assim, você vê de um lado um biólogo, que era, digamos, o bulldog de Darwin, e do outro um clérigo, você já monta a narrativa. Isso é ciência versus religião. Inclusive tem alguns autores, um deles muito importante nessa área de estudos da relação entre ciência e religião, chamado John Hedley Brook, que ele coloca esse debate, quando ele é mal estudado, como um mito fundador do conflito. Como um mito fundador, que simplesmente foi tomado em gerações posteriores, mas que não foi de fato analisado sobre as circunstâncias em que ele se deu, não foi analisado os agentes históricos que estavam envolvidos nele, por que eles disseram o que disseram, em que circunstâncias. Então, nesse sentido, em parte, isso foi bem no início da pesquisa, quando a gente começou isso, isso ficou claro, quer dizer que o quadro que a gente estava entrando era um outro quadro distinto daqueles que a historiografia vinha pintando. A gente tem poucos minutos, deixa eu te fazer uma última pergunta para só você deixar os próximos capítulos, para quando você retornar doutora aqui na Nova Estela. Você vai seguir aprofundando qual das áreas? A questão da concepção de homem nesse período, do conflito com a religião, o que você está pensando em focar no seu doutorado? Brevemente. Eu estou pensando em focar essa perspectiva do ser humano, como que se constitui no século XVIII uma chamada ciência do homem, que é uma coisa que no século XIX é meio que tomada como dado, mas que no século XVIII ainda está sendo tateada por filósofos, poetas, cientistas, a gente coloca entre aspas, mas são pessoas interessadas com a investigação do mundo natural. Como que se constitui essa... Você faz antropologia depois? Na verdade, a minha impressão a princípio é que toma algumas vertentes distintas, dentre elas a antropologia. Isso, no século XIX, fica mais claro. O termo antropologia e ciência do homem se intercambiam, às vezes, em alguma produção. Então, dá para ter alguma ideia do que eles querem dizer ali naquele momento. Mas, enquanto ciência do homem com o escopo mais geral, no século XVIII, eles tratam de alguns temas que depois vão seguir pela economia, pela sociologia e por outros... Psicologia também, não? Psicologia, sem dúvida alguma. Então, isso está dentro... Lembra, no programa passado, a gente viu esses três pontos de distinção clássicos que existem naquele momento, que é a distinção física, mental e moral. Então, é sempre girando em torno disso. Então, sem dúvida, a questão mental e a relação disso com a alma é um tema fundamental para pensar essa constituição da ciência do homem no século XVIII. Então, é por aí que eu estou tentando... Não tem algum Huxley do século XVIII que você está... Bom, a princípio tem um autor, na verdade, ele é um pouco o contrário do Thomas Huxley. Esse é o Dugan Stewart, que é um escocês, que é filósofo, é matemático também. É alguém que ensina filosofia moral na Universidade de Ediburne. E é alguém que faz um trabalho de sistematização do conhecimento na época. E lá ele coloca onde é o que estuda a natureza, o que estuda o homem, quais as características do homem que são estudadas por tais e tais ciências. Então, quais as ciências que estuda o homem. Então, é a partir dele que eu estou tentando mapear aí essa primeira fase do que seria uma ciência do homem no século XVIII. Mas, enfim... Está caminhando. Está caminhando ainda. É um trabalho... Porque é um período de muita produção nessa época. Há vários outros autores que trabalham com isso também. Então, até ter um corpo mais geral sobre o que isso quer dizer ali naquele momento. Como eu disse, que é uma questão que poetas como Alexander Pope utiliza. Estão muito preocupados com isso. Ou filósofos, como o próprio David Hume também, que é alguém que está publicando na época. Ele trata desse tema também, mas precisa entender quais os... Muito bom, Rafa. Vai dar samba. Quero ver esse trabalho teu seguindo. Parabéns. Parabéns ao nosso programa, lá da Marquês de Paranaguá. E o Nova Estela vai se despedindo, esperando ter o nosso telespectador fiel ao nosso programa na próxima semana, seja pela ciência ou pela religião. Lembrando que as novas estrelas apareceram lá no século XVI e significaram uma grande mudança no mundo. Quando se pensava que tudo era estrela fixa, aparecem novas estrelas. A gente espera que agora, no século XXI, a partir de outros debates científicos, outras novas estrelas também apareçam no nosso horizonte. Antes do nada. Boa noite. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto